Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste, galera. Quero começar o vídeo agradecendo a vocês aí, galera, pelos 48k de inscritos, tropa. Já estamos aí na casa dos 49 e rumo aos 50k, né, bem? Bate aquela meta insana, galera. Muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês, tá bom? Obrigado pela presença, galera, de cada um de vocês aí, que continuam gostando do conteúdo, tá, galera? Incentivando o Alpha aí a continuar gravando esse conteúdo. E com isso, olha, tá aqui no Morreu Igual a Bossa, toma só o mundo no meio da testa. É, e com isso, galera, vocês incentivam, né, tropa? Cada comentário de vocês, galera, cada like que vocês deixam no vídeo, isso me incentiva a continuar gravando esse conteúdo legal pra vocês, tá bom? E falando em conteúdo legal, galera, hoje eu decidi gravar uma série pra vocês sobrevivendo 24 horas sem base. Mas, Alpha, como assim isso? Vivendo sem base. É isso mesmo, galera. Vou colocar somente as fundações aqui no chão. Eu não posso colocar parede na base, tá, galera? Somente fundação. Por enquanto, não vou nem colocar a fundação alta aqui, galera, que é pra ficar um pouco mais desafiador, né, bem? Imagina, galera, deixar o luxo todo aberto aqui, ó, as forjas, tudo funcionando. Bom, e isso é um mapa continente, tá, galera? Ó, lá vem um patinãozinho ali, tropa. Oi, Platino! Vem, vem, vem. Eu tô deslogado, tome. Ah, não deu certo, galera. Geralmente eu faço de conta que eu tô deslogado. Aí o cara toma, liberadão, tomou 17, tomou 37. Tomou mais 37, perdeu essa na minha conta. Já foi 60 e 10. Ih, tomou mais 37, 18, morreu com a bosta. Platinense, peito alfabeto. Então essa é a nova série de vocês de hoje, galera. Vamos tentar sobreviver no servidor sem base nenhuma, galera. Vamos guardar todo o nosso loot no aberto, ó. Vai ficar em cima das fundações ali, todo no aberto. É bom ver o que a gente vai fazer, né, galera? Não faço ideia do que eu vou fazer pra não tomar o famoso, né, bem? Bom, tem uma escarra rastradora, galera. Tem o navio. Bom, galera, é onde eu marquei ele agora também. Tem o navio que sempre aparece ali, né, galera? Daqui a pouco já cai o navio também. Provavelmente o navio vai aparecer do lado da minha base, né, tropa? Ô, meu Deus do céu. Eu tinha esquecido disso, galera. Eu fiz a base naquele lugar porque é um lugar bem escondido. Geralmente quando a galera faz base lá, é só depois do meio do servidor pra frente, né, galera? A galera que entra mais atrasada no servidor. Aí faz base lá porque quase ninguém vai pra aquele lado lá, tropa. Ó, faz de conta que eu tô deslogado, tropa, ó. Pode vir, Platina. Eu tô travado, eu tô deslogado, ó. Pode vir. Vem, vem. Eu tô deslogado, Platina. Vem, Platinovski. Vem, vem. Cria coragem. Isso, boa. Tome. Platina foi enganado, Platinovski. Tomou a tridentidade. Corre, não, Platina. Forta aqui, seu bosta. Tome. Tome. Ih, morreu igual bosta. Platina, respeitófa, velho. Achou que eu tava deslogado, Platinovski? Hein, Platino? Eu vou aproveitar que ele tá travado. Ó lá, eu vou dar só uma na cabeça dele. Aí vem e toma o famoso, né, bem? Já perdeu o luxo também. Muito obrigado pelo luxo, Platinovski. Ó, ele tava com a forma do espinho ali por cima. Sempre quando você tiver um cutelo ou um facão, galera. Fica parado assim na rua, ó. Quando tiver vindo alguém. E o cara vem no sangue, galera. O cara vem com sangue nos olhos. Falei, vou matar, vou matar. Aí o cara chega pertinho de você. Aí você mira certinho na cabeça dele. Vai só na uma no pescoço do Platinovski. Fica a outra aqui, ó. Tome. Só uma na cabeça, ó. Morreu igual a bosta. Tava correndo ali, ó. Eu tô no lado, Platinovski. Ei, Platinovski, eu tô no seu lado. Não, vamos embora, galera. Vou triturar essas coisas aqui rapidinho. Vou levar pra base logo. Bom, vamos olhar o tempo do servidor aqui também, né, galera. Que eu tinha esquecido, ó. Tá com 152, 56. Tava 153 horas, né, galera. Então o servidor começou, ó, galera, com mais ou menos 155 ou 154 horas. Mas resumindo, né, quando o servidor tiver com 130 horas, aí eu sobrevivi 24 horas, né, galera. O servidor começou com 154. Quando o servidor tiver 130 horas, aí eu posso fazer as paredes da minha base, né, galera. Eu sei o que vocês tão pensando. Ah, o Platinovski vai ver esse vídeo e vai correr lá pra te raidar, Alfa. Não, galera, calma, Platinovski. Esse vídeo foi gravado antes, tá, tropa? É um vídeo que tá sendo editado agora, mas o vídeo foi gravado antes, tá bom? Não se preocupe, Platinovski. Eu já sei exatamente o que aconteceu no servidor Platinovski. Aí, galera, as coisas tudo não abertam ainda. Eu já achei a forma do... Tenho que achar a forma também do baú grande. Aproveitar e já vou colocar tudo aqui já também, galera. Eu coloquei cadeado aqui também, né. Só que os baúzinhos de madeira eu não tenho cadeado, né, tropa? Deixa eu já intermediar logo a bancada, ó. 500 peças. Vou resgatar mais 100 aqui que eu tenho da missão diária. Aproveitar e já vou colocar mais uma forte aqui também. Não tem nem lugar pra colocar mais as coisas, galera. Eu preciso muito do baú grande, tropa. Bom, galera, vou formar o... Procurar o baú grande aqui agora, né, galera. Porque esse baúzinho pequeno não dá pra deixar na base. Sem falar também que o cara pode ir lá e pegar as coisas ali no baú sem nem eu saber que o cara pegou, né, galera. Ó, o cara tava vindo pra cá e saiu correndo. Volta aqui, Platinovski. Tem loot aqui, Platinovski. Será que tem alguma caixa ali? Ó, levei, levei ele, ó. Vem, 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 vem. Oxe, oxe. Ei, Platino, volta aqui. Acho que ele viu que era eu, tropa. Sumiu na braquiada, coitado. Vem vindo com sangue nos alf... Ei, socorreu o alfa, meu Deus. Volta, volta. Ele voltou correndo. Platino tá tremendo de medo do alfa, bem. Meu Deus do céu. Vamos procurar logo essa caixa de... Essa caixa grande, né, galera, pra gente guardar esse loot. Opa! Nossa, o Platino deixou até as coisas aqui no triturano, ó. Disseram que ele viu o alfa. Eita, deixa pra lá, deixa que ele pegue. Eu vou voltar pra cá. Melhor perder o loot que eu deixei triturando do que perder todo o loot que eu tenho na mochila. Platino! Tá com medo aí, Platinovski? Galera, lembrando também, tá? Pra você que não é inscrito no canal, já se inscreve e deixe o seu like, Platinovski. Depois dessa série, Platinovski, não se preocupe. Vai ter outra série ainda melhor. Ih, ó o bootzinho aqui, ó. Ó, galera, vou mostrar pra vocês porque que esses boots usam hack, ó. Ó lá, ó. Quer ver, ó? Ó, tá vendo? Ó o que ele vai fazer agora. Vai querer esconder o loot lá atrás, ó. Quer ver, ó? Ó lá, tá falando? Aí vocês perguntam, mas alfa, por que que o cara usa hack, alfa? Vocês ainda querem mais resposta do que isso, Platinovski? Tá vendo? Olha aí, ó. Olha. É por isso que usa. É porque é um boot, é uma bosta de pessoa, meu Deus do céu. Uma bosta de um player que não sabe jogar e usa hack por causa disso. Vamos triturar essas camisetas, essas coisas, tudo pegar pano também. Eu coloquei umas camas também, galera, em volta da base lá, em volta da fundação, pra poder, caso o cara quebrar alguma coisa, eu já dou liberação, já nasce lá na tropa. Eu tenho que dar counter-hide no cara. Vem cá, Platinovski, vem. Ó, vou fazer certo. Vou fazer 23, 43, morreu igual a bosta. Tá pronto. Deixa eu respeitar, fala bem. Ih, morreu igual a bosta. Platinovski? Ei, Platinovski? Usa o reviver, Platinovski, vai. Eu sei que você quer usar, Platinovski, porque eu sei que você tem vício igual o Alpha, bem. Usa o reviver, Platinovski. Por favor, usa. Ah. Ah, não tinha nada na mochila também. Bom, mas se fosse eu, teria usado, né, galera? Mas, Platinovski, nossa, usou o reviver, porque só tinha um, meu filho, senão eu tinha usado dez. Opa, achei, galera. Achei a caixa de arma. Quer dizer, a caixa de grande, né? Vamos voltar pra base agora. Aí, tropa. Cheguei aqui na base. Ah, galera, tem que colocar a parede aqui, tropa, ó. É a meia parede do T, tropa. Porque depois, quando eu upar isso daqui, eu não vou poder colocar de volta. Não, eu quebrei errado, né? Aqui não. O Gabriel já tá no lugar, né? Aqui não, meu. Eu quebrei a fundação errada. Aqui, galera, eu vou colocar a meia parede aqui, aquela de fazer o queto duplo, mas ela não vai atrapalhar em nada não, tá, galera? Pronto. A base vai continuar no aberto do mesmo jeito, né, tropa? É só essa meia parede, que se eu upar aqui depois, aí eu vou ter que quebrar a fundação depois pra continuar a base, né, tropa? Pronto, beleza. Eu já vou colocando as fundações, galera, e já vou upar também essas fundações, né? Às vezes o cara vê de longe, tropa, eu vou colocar a fundação alta aqui também, porque daí, às vezes, se eu colocar essa fundação alta e o Papa Ferro, de longe o cara pensa que a base já tá feita, né, tropa? O cara pode não vir pra cá, né? Ou ele pode ser curioso demais e vem aqui, né? Eu tô com medo do navio, galera. O navio vai aparecer aqui do lado, eu tenho certeza absoluta disso. Então vamos lá, vamos formar a resta de peça. Ó o outro, Pratino, aqui, ó. Vem, Pratino, eu errei. Eu tenho outro, tomou 55. Homem, tome, libera a dança, libera a dança, tomou 40, você morreu com a bosta, Pratino, respeito, ó, pra bem. Opa, olha, chama o drop, Pratino, vai chamar o drop, Pratino, libera o cofre, Pratino, que coloca o chamadrop lá dentro do cofre, aí ninguém pega quando te matar, Pratino. Eu acho que aquilo ali é a base, galera, eu tô fazendo a base, ó, tá de madeira ainda, ó. Ah, mas já vai pra pra praia agora mesmo. Será que tem baú? Se dentro tiver baú, vou raidar, galera. Não tem porta. Oxi, não tem porta aqui não, Pratino. Ah, tem baú, galera, ó, ele tá aguardando o loot aqui, ó. Ah, vamos raidar. Mas que ele não fique aqui, né? Tem que limpar a parede. Ah, galera, o cara ficou online bem na hora, ó. Desgramado, Pratino. Oi, Pratino, come. Vou 17, vou 25. Tome, 78. 54, morreu com a bosta. Pratino respeitou, ó, foi bem. Ah, agora ele viu que eu tava raidando. Né, vou voltar pra base, galera. Vou upar logo aquela bancada pra avançar logo a bancada. Se puder a bomba, olha. E aí, vamos começar a raidar, galera. Eu já volto aqui e já raidou com bomba, né, troca? Ele tá online, já viu que eu tô raidando. Agora ele provavelmente vai upar a base pra pedra. Daqui a pouco já upa pra ferro. Então eu não vou ficar nem perdendo meu tempo aqui, galera. Vou focar em avançar a bancada. Que daí depois eu tenho bomba pra poder raidar ele e qualquer outro que esteja base de pedra e de madeira ainda, né, galera? Lembrando, né, troca? Quando eu for raidar uma base, galera, eu não posso colocar gabinete, tá? Dentro das 24 horas eu não posso colocar gabinete na base quando eu raidar. Por quê, troca? Ó, pra ti, tome. Oxi! Tá transportando aí, Pratinovski? É por que eu não posso colocar gabinete, galera, pra eu ir pra base? Porque se eu colocar um gabinete, automaticamente a base vai ser minha, né, galera? Porque é uma base. Tá com parede, tá tudo. Ah, mas você tá raidando a base. Sim, galera, mas se eu colocar o meu gabinete dentro da base do cara, a base automaticamente se torna minha. Então eu não posso fazer isso. Mais um sacrifício, né, galera? Mais uma dificuldade que vai ter aí pra mim. Então, quando eu raidar uma base, também eu não vou poder uipar a base, tá? Lembrando, dentro das 24 horas, tá, galera? Bom, eu já tenho as peças que eu acho que já vai dar pra avançar a bancada que já troca. Dá, boa! Já dá pra avançar a bancada. Só estudar bomba óleo agora. E aí já era, galera. Vamos fazer a mesa de esquema também. Pronto, bancada avançada. Só fazer a mesinha de esquema. Ah, já tá feito aqui, ó. Só prender bomba óleo agora. E aí já era, bem. Bom, galera, eu vou cortar o vídeo aqui um pouco. Vou farmar as peças de estudar bomba óleo rapidinho. Aí eu já volto aqui com vocês também. Senão vai demorar demais, galera. Ó, o lootzinho de rádio aqui já também. Acho que tem que fazer outro baú também, galera. Já tá tudo cheio isso daqui. Cheio de vento, né? Porque tá metade ainda, meu Deus do céu. Mas eu vou ter que fazer outro, né? Pra poder separar o loot, né? Porque eu não gosto de ficar vendo o loot tudo misturado assim, galera. Ó, coisa de vida, né? Com seringa. Enfim, coisa que você usa pra melhorar a vida do personagem. Misturado com arma, misturado com roupa. Tudo misturado com peça e coisa aranhada. Enfim, isso me dá agonia, né, tropa? Então vamos lá, galera. Eu vou colocar as fundações altas aqui rapidinho. Por enquanto eu não vou upar elas ainda não, galera. Porque eu vou usar o serra pra fazer bomba, né? Então eu vou fazer as bombas primeiro. Eu vou raidar alguma base por aí. E o problema, galera, é que se eu não ir direto no loot, mesmo que eu ache o gabinete, eu vou ter que continuar raidando com bomba, né? Como se fosse lá no Rust, né, tropa? Ou então no Conectivo também, né? Que você não consegue ir pra base, né? Aí você tem que continuar raidando com bomba, né, galera? Pra poder chegar no loot, alguma coisa assim. Bom, e o problema, galera, é que agora que é a hora do servidor comprar o raçadorzinho, galera, eu coloco um aqui em cima. E coloco outro ali embaixo. Aí pronto, o cara já não chega mais aqui perto. E aí, galera, vai dar certo fazer isso. Bom, eu tive uma outra ideia aqui também, galera. Na parte de cima, eu coloco o raçador, beleza? E aqui na parte de baixo, já que eu tenho a forma do espinho, eu vou rodear a fundação de espinho, galera. Aqui, ó. Que daí o cara vai ter que ficar pulando aqui, galera, pra poder subir, ó. Ou então ele vai ter que colocar a escada, né? Mas aí, enquanto ele não sobra a escada, ele morre no espinho, galera. E eu coloco uma fundação aqui, ou alguma coisa assim. E o outro, mesmo que você deixar o espinho aberto, ó. O que vai acontecer? Quando o cara quebrar o espinho, eu já dou liberação. Eu tenho a arma aqui na base. Assim que o cara quebrar o primeiro espinho pra poder subir, eu já dou a liberação, galera. Nasce numa cama que tem aqui. E já dou a contra-ride no cara, né, galera. Eu já dou fácil um jeito do cara vazar daqui, né? O problema é que daí o cara não vai voltar com os amigos, né, troca. Vai avisar no chat. Geralmente, os caras avisam na rodada de guerra, né? Como é que tá a base. Ó, o pratinho vazou também. Eu ia correr atrás dele, mas ele tem um boot aqui, ó. Geralmente, esse boot tem SMG, galera. Alguma coisa assim. Ó, tem capacete de ovo, pelo menos. Melhor que nada. É uma pistolinha, né? Vamos ver se não é. Ah, não vou seguir ele, não, galera. Deixa pra lá. Vou triturar as coisas aqui. Não tem nada pra pegar aqui, meu Deus. Pratinho! Bom, eu vou atrás dele, galera. De outro jeito, ó. O pratinho tá ali ainda. Base de madeira ainda, tropa, ó. Ó o pratinho aqui, galera, farmando. Oi, pratinho novas aqui! Toma, tomou 57. Tomou mais 57 e morreu com a bosta. Pratinho, respeito ao alvo, bem. E aí, pratinho, tem loot aí? Eu ia pegar a caixa aqui, né? Foi mal, pratinho novas. Usa o reviver, pratinho. Eu sei que você quer usar. Usa! Olha aí, bom. Tinha um lootzinho. Pouco, né? Mas se fosse eu, eu teria usado. Mas, Alfa, você usa o reviver sem nada, Alfa! É, engraçado que eu passava a dica pra vocês, né, galera. Pelo amor de Deus, não usa o reviver sem nada na mochila, né? Porque a vez o platinho vai lá, usa o reviver e não tem nada na mochila. E agora eu tô fazendo isso, né, galera? Acabei tomando esse disso aí, né? Oi, platinho! Meu Deus, você é mais ruim que eu. Olha isso! Pô, é a briga de cega. Ah, tomou uma na testa, mas eu vou a bosta. Tinha esse peito, Alfa, bem. Não, não tinha nada na mochila. Isso, literalmente, não tinha nada, né? Ó, tem uns caras trocando tiro ali, galera. Bom, mas eu não sou besta. Se eu pegar esse galão aqui, vou sair na braquiada. Olha o outro platinho aqui. Acelera, bem, celeera. Agora eu tô com muito loot aqui, galera. Não vou arriscar, não. Eu vou arriscar assim, galera. Eu vou arriscar assim, que eu sou mal. Oi, platinho! Olha ele aqui, ó, correndo, ó. Ele nem sabe quando eu tô armado. Calma aí, eu vou dar só uma bem nas costelas dele, ó. Tome. Morreu com a bosta. E aí, platinho? Tava correndo por quê? Tem luz? Tem? Tome. Uma pistolinha boa! Opa, tem um loot aqui. Ó, 134 de peça. Era o que eu tava precisando, galera, pra poder estudar bomba óleo. Não, vamos embora pra base. Aí, ó. Triturei as coisas aqui, galera, na trade zone rapidinho. Consegui os 450 peças, né, galera? Que é o que eu tava precisando. Deve dar o tapisante com a Senso, ou é 350, se eu não me engano. E agora já dá pra gente avançar a bancada, é, quer dizer, já avançamos a bancada, né? Agora só falta estudar bomba óleo. Então já vou voltar pra base, estudar aquilo lá. Olha o outro platinho aqui, meu Deus do céu. E agora eu tô com loot, tropa. Eu não posso morrer, não. Amizade, Platina. Amizade, amizade. Amizade, Platina. Venha cá, venha. Amizade. É, esse platinho tá muito estranho, hein? Ah, tá bom, Platina. Você vai me enganar mesmo, Tome? Foi eu que te ensinei isso, Platinovski. Pelo amor de Deus. Platina respeitou, vambem. Foi eu que te ensinei isso, Platina. Essa escola aí, Platinovski, eu já fui professor já, viu? Bom, galera, então é isso. Já vamos, já coloquei a bombola pra prender aqui, ó. Já vamos prender ela agora e pronto, ó. Agora é só fazer o lootzinho de raid aqui, galera. Já vamos começar a raidar, tá? Mas o, pra raidar, galera, eu deixei aí pra outro vídeo, tá? Pro vídeo também não ficar muito longo, né, galera? E não misturar as coisas também. Então eu já vou separar o lootzinho aqui, fazer um lootzinho de raid. Coloquei até um pouquinho mais de forja. E aí, galera, a gente já vai começar a raidar, tá bom? Então já se inscreve no canal. Amanhã eu posto vídeo pra vocês dos primeiros raids aí, sobrevivendo 24 horas sem uma base, né, galera? Sem, é... Enfim, o loot todo não aberto aí, né, Platinovski? Então é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal. Tamo junto, nós. Valeu e tchau, obrigado. Fui, Platino! Tchau, tchau.